Como vocês podem ver E vamos apresentar também como surgiu Ela foi feita por Pablo Picasso Onde surgiu o cubismo E no cubismo mesmo Já apresentou formas triangulares E geométricas Como vocês podem ver Então, como ele surgiu? Quando ele surgiu Através de uma obra dele Que foi em 1907 Que ele criou primeiramente Que foi o quadro de francesas Onde demonstrava o que estava acontecendo lá As revoluções Ou seja O verdadeiro senso do que estava acontecendo na França Umas mulheres mais vulgares Como vocês podem ver As mulheres francesas sempre tem Os vestidos bem elaborados Postura mais direita E lá não Lá na obra que estava totalmente Diferente da obra Do que a realidade E como vocês podem ver Essa obra mostra a realidade Que estava acontecendo na Espanha Onde estava acontecendo várias guerras No país Tanto no país quanto no mundo Na década de 30 e 40 Como vocês podem ver A obra é escura Não tem vida Não tem corpo Para representar o que verdadeiramente Estava acontecendo Agora eu vou fazer uma análise Sobre a obra Ghermica É uma obra muito conhecida Já caiu numa prova de Enem A análise dessa obra Bom, primeiramente Essa obra, como o Isa já falou aqui Foi do pintor Pablo Picasso E está passando aí Alguma parte da obra Que nós vamos analisar Primeiramente A ser destacada É que Picasso Ele teve É Seu época Que ele pintava obras Com a tonalidade mais azul Ou até Que ele pintava Com a tonalidade mais vermelha Portanto Nessa obra aqui Ele pintou com tonalidade De preto Branco E amarelo Que é exatamente Para destacar A guerra Que ele retratou aqui Essa guerra Foi a guerra civil Espanhola E Ghermica Era o nome De uma cidade Da Espanha Que foi bombardeada Pela Pela frota alemã De aviação Essa cidade Ela foi bombardeada Pela frota de aviação alemã E ficou Tornou-se um caos Assim Uma destruição E Picasso Ele era um ativista Ele defendia muito A liberdade O respeito ao próximo Ele era totalmente Contra a violência E ele produziu Essa obra Como um manifesto Protesto Então Vamos lá As cores Preto e branco Traduzindo os sentimentos Você pode ver Que nessa obra Tem algumas cores Que a tonalidade preta O fundo preto Que é exatamente Para demonstrar a morte Ele quis realmente Impressionar Com essa obra As obras de Picasso Como eu falei aqui Elas eram Vivas Com muita cor Com muitas tonalidades Portanto essa obra Foi uma exceção Dentre todas as telas Que ele pintou Promove também Aqui um efeito De colagem Dá uma impressão Que essa obra Ela foi montada Mas não Ele pintou Outra coisa a ser destacada É a falta de sentido Alguém Quando nós vemos A princípio Essa obra Nós não entendemos E é exatamente Essa é a proposta Do autor Essa é a proposta De Picasso De demonstrar A falta de sentido Que há A guerra Essa obra Ela fica mais clara Quando a gente Vê o contexto Quando a gente Pesquisa Mas não Picasso Ele Quando vê assim Sem nada Quando nós Realizamos essa obra De começo A gente vê A falta de sentido E é isso Que ele quer propor Ou a falta De servir Piagem Então